Música Cinco livros, três cadernos, dois estojos, um dicionário e um diário. Até parece mochila de gente grande, mas todo este material é do Alan, de oito anos de idade. Eu sempre trago bastante coisa porque vai que eu esqueça alguma coisa, né? Eu posso escrever em outro livro o caderno. Só que levar tanto peso assim pode sobrecarregar o corpo dos pequenos e assim gerar problemas de saúde. Para evitar isso, uma lei que trata exatamente sobre este assunto foi criada aqui no Paraná. A lei é de 2013. Estabelece o peso bruto máximo do material escolar e isso vale para todas as instituições de ensino, públicas e privadas. Segundo a legislação, o material carregado não pode passar de 5% do peso do aluno com até 10 anos de idade e de 10% para estudantes com mais de 10 anos. Cabe aos estabelecimentos de ensino definir o material escolar a ser transportado e o que tiver a mais deve ser guardado em armários. Nesta escola em Curitiba, a lei é cumprida e a professora até faz uma brincadeira para conscientizar as crianças. Essa brincadeira de hoje mostrou que eles carregam às vezes coisas que não são necessárias naquele dia. Tanto que muitos alunos guardaram no armário alguns livros que não tinham aula hoje, né? E que eles estavam carregando o livro na mochila. Levam e trazem todo dia e a gente tem o armário aqui para guardar. Os alunos, mesmo tão pequenos, reconhecem a preocupação. Eu levo muita coisa, mas eu estou muito feliz que saiu muito porque tinha muito peso nela. O que você achou dessa brincadeira da professora? Boa. Por quê? Porque a gente esvazia a mochila para a gente deixar mais leve para a gente carregar. Esta é mais uma lei que está num aplicativo criado pela Assembleia, o Agora é Lei no Paraná. Os pais da Ana Júlia e do Leonardo ficaram contentes em saber que é possível pesquisar mais sobre os direitos deles e dos filhos com a ferramenta. Eu achei interessante, tem o acesso fácil às leis, né? Eu mesmo já precisei procurar algumas leis estaduais e tive dificuldade, né? Então eu gostei, eu acho que vai ser útil. Vai baixar o aplicativo? Pretendo. Eu achei tudo bem útil, desde o aplicativo até a própria lei. Mas o mais importante é que ela seja divulgada, porque eu também sou professora e nunca tinha ouvido falar dessa lei. Tomara que haja um meio disso ser respeitado. Depois de conhecer o aplicativo, vai baixar também? Com certeza, vou baixar e vou divulgar também. A professora Ana Maria também não conhecia o aplicativo. Ela já aproveitou para pesquisar mais sobre a lei do peso do material escolar e promete apresentar a novidade para os pais dos estudantes. Agora a gente vai fazer um trabalho, orientar até os pais para que usem o aplicativo, né? E mostrar para eles o aplicativo aqui em sala também, porque eles querem pesar e querem pesar a mochila para fazer a comparação se estão no caminho, se estão carregando só o necessário. Está aprovado o aplicativo, então? Aprovadíssimo! Agora vou fazer o teste com eles. Baixe você também o aplicativo Agora é Lei no Paraná. Os seus direitos na palma da mão. Música Música Legenda Adriana Zanotto